Não só na área de confeitaria, mas também em qualquer outro ramo do segmento de alimentos, a formação profissional é muito importante. Então hoje, as escolas de formação profissional, principalmente o Senai, estão recebendo muita demanda para que as pessoas possam se capacitar, não somente na fabricação em si, mas também nos hábitos higiênicos sanitários adequados e outras ações necessárias a fabricar um bom produto.